Jesus Helena, papai, mamãe, irmãos olhos, vovó e a criança e a família são divididos as duas bênçãos, Senhor que ela continue crescendo e desenvolvemos o corpo físico, a saúde e que as duas bênçãos sejam continuamente sobreviver em sua família é Pai, em nome de Jesus que nós te oramos te apresentamos e te agradecemos pela celebração desta tarde e o seu primeiro aninho de vida Pai, em nome de Jesus que nós te oramos e já te samos grato Amém